Capítulo 87 Geologia Sucedeu por esse tempo um desastre, a morte do Viegas. O Viegas passou aí de relance com seus 70 anos, abafados de asma, desconjuntados de reumatismo e uma lesão de coração por quebra. Foi um dos finos espreitadores da nossa aventura. Virgília nutria grandes esperanças em que esse velho parente, árvore como um sepulcro, lhe amparasse o futuro do filho com um legado e se o marido tinha iguais pensamentos, encobria-os ou estrangulava-os. Tudo se deve dizer, havia no Lobo Neves certa dignidade fundamental, uma camada de rocha que resistia ao comércio dos homens. As outras as camadas de cima, terra solta e areia levou-lhes a vida, que é um enxurro perpétuo. Se o leitor ainda se lembra do capítulo 23, observará que é agora a segunda vez que eu comparo a vida a um enxurro. Mas também há de reparar que desta vez acrescento-lhe um adjetivo perpétuo. E Deus sabe a força de um adjetivo, principalmente em países novos e cálidos. O que é novo neste livro é a geologia moral do Lobo Neves e provavelmente a do cavaleiro que me está lendo. Sim, essas camadas de caráter que a vida altera conserva ou dissolve, conforme a resistência delas. Essas camadas mereciam um capítulo que eu não escrevo por não alongar a narração. Digo apenas que o homem mais probo que conheci em minha vida foi um certo Jacó Medeiros ou Jacó Valadares. Não me recordo bem o nome. Talvez fosse Jacó Rodrigues. Em suma, Jacó era a propriedade em pessoa. Podia ser rico, violentando um pequeno escrúpulo. E não quis. Deixou ir pelas mãos fora nada menos de uns 400 contos. Tinha a propriedade tão exemplar que chegava a ser miúda e cansativa. Um dia, como nos achássemos a sós em casa dele, em boa palestra vieram dizer que o procurava o Dr. B um sujeito enfadonho. Jacó mandou dizer que não estava em casa. Não pega! Bradou uma voz do corredor. Cá estou de dentro. E com efeito era o Dr. B que apareceu logo à porta da sala. Jacó foi recebê-lo afirmando que cuidava ser outra pessoa e não ele. E acrescentando que tinha muito prazer com a visita o que nos rendeu hora e meia de enfado mortal. E isto mesmo porque Jacó tirou o relógio. O Dr. B perguntou-lhe então se ia sair. Com minha mulher disse Jacó retirou-se o Dr. B e respiramos. Uma vez respirados disse eu ao Jacó que ele acabava de mentir quatro vezes em menos de duas horas. a primeira negando-se a segunda alegrando-se com a presença do importuno a terceira dizendo que ia sair a quarta acrescentando que com a mulher. Jacó refletiu um instante depois confessou a justeza da minha observação mas desculpou-se dizendo que a veracidade absoluta era incompatível com um estado social adiantado e que a paz das cidades só se podia obter a custa de embaçadelas recíprocas. Ah! Lembra-me agora chamava-se Jacó Tavares.